O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, deve devolver aos plantadores de cana de Sergipe 99% dos valores arrecadados indevidamente a título de contribuição para o salário educação. A decisão é da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça. Quem tem mais informações é a repórter Gabriela Faria. Boa noite, Gabriela. Boa noite, William. O caso chegou ao STJ depois que a Associação dos Plantadores de Cana de Sergipe recorreu da decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que condenou a União a arcar sozinha com a restituição dos valores arrecadados de forma indevida. Eles pediam a condenação solidária do FNDE. A relatora-ministra Suzete Magalhães observou que, embora a contribuição seja arrecadada pela Receita Federal, que fica com apenas 1% do montante, 99% dos recursos vão para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Por isso, a turma condenou o fundo a devolver 99% do valor arrecadado, enquanto a União deve devolver o 1% restante. William. Obrigado, Gabriela. Legenda Adriana Zanotto